You know this, oh oh Jesus You know this Jesus 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 Mão tempo eu reparo ao abrir a janela Movimento fica par Sonhos putos da favela Convém ter escotela Derrubo rappers sem pensar quando entro à capela Quem me dera que a morte não ficasse à minha espera Vida inspirada não ela Mudente atitude para todos que me rodeiam E todos me odeiam neste mundo Vidas foram levadas pelo fumo Outras sobrevivem do furto Eu vivo de cada faixa que produzo Adescendo rimas às batidas para obter algum fruto Para dizer quem sou dá-me só um minuto Não deis palpites nem de sticks Sai mais o som da casa para o sítio onde vives Não deis palpites nem de sticks Sai mais o som da casa para o sítio onde vives Rap 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 estúpido O estilo é único Critica-se o meu rap mas eu sei que não está lúcido Querem-me ver no fundo Criticam o meu rap por ser sujo Caleta escreve álcool e o papel foto em cima do fumo Rap trágico Faça magia rap sinto show mágico Sou no vosso ouvido e vocês ficam fanáticos Os efeitos da moca O rap é muito parvo para qualquer PJ Motherfuckers FDL Johnny Drama Tu pedes croa Eu peço cara Escolhes o mau tempo mas o mau tempo não me para Uma da madrugada Johnny Drama na parada Pedra padrada não me falta nada Luz as Big G acompanha uma jogada Garrafa tá cheia nos tanta gente vaza Produção na casa sempre a sair Com boa qualidade para agir E se ainda não ouviste prepara-te para ouvir Porque desta não te sapas nem tenhas que fugir Esta é a família que está sempre junta Seja solo ou chuva de terça a segunda